Vamos ver Não, 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 não Não me conformo, como tem curioso nessa berra Sensacional manquinho, sensacional manquinho Pegadinho inédito, sensacional Calma aí bó, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí não 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 me comprou como você é curioso dá licença mano como você é curioso porque você tem que olhar lá embaixo curioso opa que eu quero rapaz vai embora trouxa vai trouxa não 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 ai meu deus olha lá não 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 me conformo como tem curioso nessa terra meu deus você me conhece mas não era nada não claro que não mas você me conhece por que você parou então quando eu gritei você é bobo é você bobo é você que olhou opa opa calma aí calma aí calma aí mano solta o boné meu solta o boné meu solta o boné meu solta o boné meu solta o boné pá o que oque 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 o que oque 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 sensacional não não meu deus são no microfone olha lá embaixo olha lá olha lá olha olha lá olha olha aqui olha 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 ele ó olha lá o cara lá cadê como você é curioso hein rapaz como você é curioso rapaz não é nada rapaz trouxa bobão trouxa sensacional sensacional não meu Deus do céu não 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 me conforme tudo curioso sensacional não 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 ai meu Deus do céu olha lá o brasileiro é curioso isso é curioso rapaz o cara tem que ir lá olhar que isso que isso o cara tem roubado até a pasta ai não não me conforme como tem curioso dessa terra ai 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 o executivo ai meu Deus do céu não não é possível o melhor elenco de atores de pegadinha está no canal aberto sem dúvida sem dúvida eles são muito bons não me conforme como tem curioso dessa terra sabe como tem curioso sensacional vamos fazer o povo rir vamos rir você que está chegando um colega é brincadeira é brincadeira ou é brincadeira ou é brincadeira rapaz pô não faz isso não rapaz não vai adiantar não vai acabar com a tua vida desse jeito não olha o que eles vão fazer olha aqui atrás olha aqui atrás olha aqui atrás da estátua ali está vendo a cabeça dele ó ele está se jogando não pera aí para aí para aí para aí para aí fica quieto não faz isso não eu sei o cara está querendo se jogar lá bicho eu não aguento olha ali atrás da estátua ali ó fica quieto aí bicho não vai resolver nada disso não bicho fica aí para o que eu sou ele está com medo que eu subo lá que eu vou pegar ele eu não vou fazer uma coisa dessa não vai resolver nada cara olha lá o que vai acontecer olha lá dá uma olhada ali ó que isso bicho sabe o que vai acontecer ele vai deixar a dívida para a família ele vai ter que ter uma pessoa lá 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 well e aí pago o olha o rapaz está tentando se jogar, ele é vizinho meu, ele não passa bem, olha a cabeça dele, olha como ele enfogado, agora a tua família está em casa meu ele está ali atrás, perto do sino ali, está vendo a cabeça dele, ele está tentando se jogar, eu já falei para ele que não resolve nada então, como não, olha aquele cara está tentando se jogar ali rapaz, dá uma olhada, pera para o que que vamos resolver isso aí, que uma vez por todas eu sei como é que é, com o meu amigo ali que está atrás da estátua, está vendo, está vendo, o espelho não vai te levar a lugar nenhum a gente vai até para um programa de televisão se for o caso, está bom que sacanagem, olha lá, porque nunca aconteceu isso aqui na casa, olha toda de rosa, não aconteceu, mas sempre tem a primeira vez vaiê, 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 vaiê então com a perda é a gente se joga é brauchtidade lá isso é loucura rapaz, isso é combatia com a própria vida rapaz que isso é caralho não adianta você se matar mas ela tá vendo ninguém então eu espero, vaiê, vaiê, vaiê uma hora dessa se você fizer é o Jair amigo meu está tentando se jogar A dívida vai cair O meu amigo tá tentando se jogar lá de cima Ele tem família, tem filho pra criar E o pior em tudo Que até hoje ele não comprou uma campa de cemitério Tá pensando que a responsabilidade é dos outros?